Eduardo Guimarães, seja bem-vindo. A gente sempre aguarda muito, com muita alegria a tua chegada atrás da palestra. E ele é presidente do Centro Alguerdeira, em Iterói, Rio de Janeiro. E hoje ele vai nos falar, agora no momento, o tema dele. Com sua palavra, fica a vontade. Queridos, uma boa noite a todos. Que você responda, né? Que lugar a gente fala. Parece até o frio, né? A pessoa tem que ser disposta para falar. A gente deixa ela quietinha. Aliás, eu estava comentando com o pessoal lá da Argentina, que eu, como era no Rio, na cidade quente, e quando eu ia para as cidades mais frias, eu dizia assim, eu adoro o frio, eu dizia. Eu adoro o frio. Mas quando a gente iria a São Paulo, com essa temperatura, eu sou forçado a reverir os conceitos. Ontem eu fui lá na feira do Mágico, eram oito horas da manhã, na Avenida Paulista. Eu acho que não é desse frio que eu gosto, não. A gente pensa no frio assim, aquele frio assim de 17, 18, você coloca uma roupa bonita, e quando você comprou, que combina, né? Com aquela calça, com aquela coisa. Mas quando faz frio, né? Quando é frio, você coloca qualquer coisa. Você não está querendo saber se combina com o mesmo. você quer sobreviver, beleza? E ontem eu se saí valente, né? Com ilusão, e essa camisa aqui, esse negócio, e disse, nossa, eu não estou dando conta. O que vai ser de mim se isso continuar? Mas aí ela, pelo meio dia, já foi melhorando, já foi amanhando, e sobrevivi. Então, eu queria falar aqui, a nossa irmã que abriu a reunião, falou da alegria, da expectativa de vocês, e eu quero dizer da minha grande alegria, da minha satisfação, todas as vezes, de retornar aqui ao seu Espírito União, né? Falamos com o dono Alenco, dois meses atrás, acertando essa vinda. O primeiro semestre de centro foi um período complicado para mim, de fora, um tempo fora do país, e aí, as programações doutrinadas ficaram um pouco mexidas. Mas eu não posso passar um ano, pelo menos, uma vez, um ano, uma vez, pelo menos, vir à União. eu encontrei aqui, aquela sintonia, aquela reciprocidade, que nós precisamos na vida. Isso me faz considerar a questão da solidão, né? A gente pensa que, às vezes, solidão é uma questão física, né? Nós precisamos ter sempre alguém perto da gente, para a gente não se sentir só. E a gente evolui um pouco, a gente entende um pouco mais, e a gente vai ver que a solidão é você não ter com quem partilhar suas ideias, você não ser entendido, né? É você perceber alguns panoramas, você entender as coisas de determinado jeito, e não ter com quem compartilhar essas coisas. Isso, realmente, eu acho que é a verdadeira solidão. que eu encontrei aqui no casal de Alves, e na comunidade do União, esse clima de seriedade, de doutrina séria, de conduta evangélica, de conduta de Kardec, e isso me faz um imenso bem, porque, eu posso dizer, eu amo essa doutrina de paixão, né? Eu tenho uma afeição, eu tenho uma admiração visceral por Jesus, por aquilo que Ele nos deixou, por esse homem extraordinário que Ele deve ter sido, para falar o que Ele falou, para ensinar o que Ele ensinou, para fazer o que Ele fez, Ele deve ter sido, realmente, uma criatura extraordinária. Então, eu me pego, apaixonado por essa criatura, por esse homem, por esse ser, e tão amante da doutrina, que todas as vezes, em que a gente vê os desvios dela, a gente sofre, eu sovo profundamente, com algumas coisas ruins que acontecem, que talvez fazem parte, do processo de amadurecimento da religião, talvez, mas que a gente sofre muito. Então, quando a gente encontra uma comunidade, que conversa, doutrina, que fala com maturidade, que entende com seriedade, as propostas da espiritualidade, a gente fica muito feliz. Então, eu quero agradecer a vocês aqui, mesmo com a noite fria, em São Paulo, saindo de suas casas, estão aí, impolidos, os músculos chegam a ficar doídos, porque a gente não se dá conta, já não tem o tudo, e a gente sente, agradecer a oportunidade de falar. E aí, a companheira, me perguntou, ainda pouco, mas o que você vai falar? A sua pergunta, eu não sei. Eu, aliás, eu estou aqui falando, se tem alguém que for vocês, pensando o que eu vou falar, ainda, nesse sentido. Estou tentando achar um assunto, eu acho que achei. aquele olhar. Levi não podia esquecê-lo. O que fora fazer naquele dia, na alfândega, na aduaneira, era pela manhã, e lá na porta do seu escritório, ele viu o barco que vinha do mar, em direção à praia, e do barco, ele já conhecia algumas pessoas. De longe, ele identificou Tiago e João, que eram filhos do conhecido Zebedeu. Os outros participantes do barco, tinham ares de gentes, das bandas de Petsaia. exceto o homem, de longos cabelos, de túnica de linho branco, esse homem, enquanto não apresentasse aspecto de rico, denunciava um semblante, uma característica dos homens, de grande saber. Esse homem, ao passar por Levi, Levi o contemplou e o sondou, perguntando a si mesmo, de onde é que ele veio, por que é que ele veio, o que ele for a fazer, naquela região. Como acontece com os arbitrages de pequenas cidades, quando surge alguém desconhecido, as pessoas fazem esse comentário. Esse homem, ao passar por Levi, olha o cobrador de impostos, dentro dos olhos, criam os seus olhos magnéticos, nos olhos do nosso publicano, e passa. Mas esse olhar, incomodou, começou a incomodar profundamente, o nosso cobrador de impostos. Portanto, que no dia seguinte, Levi comparece, na manhã de sábado, novamente à aduaneira. abre os livros de contabilidade, puxa as plantas, dos devedores, dos credores, mas fazia isso tudo, de maneira muito mecânica, muito automática, porque não estava prestando atenção, nas anotações, no que estava valendo, porque embora olhando, a sua mente estava presa, à razão daquele olhar, que desde aquela hora, começou a perturbá-lo profundamente. algumas horas transcorreram, e ex que Levi se assusta, porque desenhado pelos batentes da porta, como se esses fossem uma moldura, ex que no centro da porta, está a figura daquele estrangeiro, daquele homem mais médico. Levi estrela os olhos, porque não pode acreditar no que está havendo. É quando então Jesus vai à frente, a uns passos, e com uma voz cheia de bondade, olha para o publicano, e diz assim, Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi, o seguinte. essa, talvez seja uma das mais precisas narrativas, a respeito de como Jesus, convocava os seus seguidores, olhava a pessoa por dentro, possivelmente, com a sua visão de raio-x espiritual, Jesus deveria saber todos os sentimentos e pensamentos, os bons e os não tão bons, que habitavam o coração humano, a mente humana. E assim, junto de Levi, ele vai chamá-lo, Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi, o seguinte. Como eu lhes falei, queridos, Levi era um publicano, e quem esteja, talvez, afastado, o que significava um publicano no tempo de Jesus? Posso dizer-lhes, que desde que Pompeu, em 63 a.C., instalou de síguinhas romanas, entre os muros de Jerusalém, desde esse dia, os judeus começaram a ser taxados por impostos de Roma, de modo que toda a produção gerada na Palestina, tudo que um judeu privado, na sua vida particular, ele produzisse de riqueza, sobre esse montante, havia um imposto considerável para os cofres romanos. Mas como que Roma poderia se intrometer na vida contábil da Palestina? Como é que os romanos, sem falar a língua dos próprios judeus nativos, conseguiriam saber, afinal de contas, quanto que os judeus, quanto que eles ganhavam? Qual foi a melhor maneira que o Império Romano achou de taxar e cobrar com eficiência o povo judeu? Tomando como empregado, dando com emprego ao próprio judeu, fazendo dele o eficiente cobrador de impostos. A esse homem dava-se o título de publicano. E eu não preciso dizer a vocês, o ódio, o ódio surdo que os judeus tinham por esse sujeito, que como se fosse um tremendo ingrato, para enriquecimento próprio, porque geralmente enriqueciam, e quando enriqueciam, isso aumentava o ódio dos outros judeus, porque sabiam que aquela casa de um andar, agora estava com dois andares, com três andares, pela infelicidade deles. Um traidor, jogando a favor do inimigo, do time contrário, como podia narrar os evangelhos, um publicano de forma a negar a sua pátria, a sua origem, era, portanto, um sujeito negado e rodeado entre os seus fonte-terrâneos. Ao sábado e nas sinagogas, era incapaz de um publicano sentar assim na primeira cadeira, nas primeiros lugares, absolutamente, eles sabiam da sua condição avexante, e ficavam sempre atrás das pilastras, ouvindo o culto, ouvindo as palavras, mas com receio de serem vistos. Saiam de casa, em postos de baixo, estavam em casa, estava tudo bem, a família, com os bens, com as facilidades, tudo, tudo bem. Mas quando saia, o publicano quase sempre era visto como alguém que estava olhando sempre para baixo, era incapaz de levantar o olhar e o olhar ver alguém de frente, sentia sempre vergonha pelo ofício que desempenhava. na família, aqueles que se locupletavam com a riqueza de ter alguém rico na família, tem sempre facilidade quando temos alguém bem situado na família. Esses que se aproveitavam disso, conviviam muito bem, não obstante, sabendo de onde vinham todas aquelas facilidades. mas haviam os ortodoxos, haviam os judeus sérios, resistentes, parentes, irmãos, primos, que não se frequentavam mais. As famílias se dividiam, porque aquela aba lá é gente lá daquele sujeito que é traidor, o publicano. Então, as famílias se dividiam, se separavam, e era esse homem, esse tipo de homem, a que damos o nome dele, publicano, o miserável, o desgraçado, publicano. Levi, queridos, a que eu me referi, ele é exatamente, se vocês não sabiam, passem a saber agora, que Levi, a que eu estou me referindo, publicano, cobrador de impostos, porque trabalhava na aduaneira, ele nada mais é, nada mais, nada menos, do que o evangelista Mateus. O melhor, o primeiro evangelho, o evangelho das narrativas, de Mateus, é o próprio publicano, quem escreveu. Isso nós sabemos, sabe por quê? Porque ele teve, num rápido instante, num rapidíssimo momento, ele teve de declarar isso, porque isso deveria incomodá-lo profundamente. Os outros três evangelistas, Marcos, Judas, Lucas, e João, não falam. Sabendo, não falam. é ele, é o próprio Levi, é o próprio Mateus, que numa das suas narrativas, diz assim, eu, Mateus, eu, eu, ex-Levi, e muda logo de assunto, que já falou, já acabou, todo mundo já sabe, que ele é o próprio, e muda de assunto, de vergonha. Eu, Mateus, ex-Levi, o publicano, e muda logo de história, porque ele não precisa ficar demorando o tempo, falando dessa coisa, ele não precisa. foi a esse homem, esse homem cheio de vergonha, algo de todas as críticas, conduto, enriquecimento, ilícito, não chegava a tanto, mas também, sempre tínhamos paz, se vanduou e árvore. Foi a esse homem, a esse publicano, a esse tipo de gente, se nós pudermos falar assim, que Jesus foi, ao encontro dele, porque no caso, Zaqueu, que era publicano também, Zaqueu foi ao encontro de Jesus, mas esse Jesus foi a ele, diz, Levi, filho de Alfeu, segue-me. Então, queridos, vocês percebem, que Jesus tinha uma afeição, uma capacidade de amar, a todas as pessoas, independente de como elas eram, independente do que elas faziam, o amor de Cristo era maior, do que qualquer manifestação humana, qualquer tendência, qualquer jeito nosso. Ele amou e foi ao encontro de um publicano, e daí? E vários outros. não sei se vocês se lembram bem, da passagem de Marta e Maria, lá em Betânia, conhecem a passagem? Era uma família, ela tinha somente três, três componentes, eram os três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Dá-nos a entender os evangelhos, que Jesus gostava muito dessa casa, ele era muito bem recebido em Betânia, sabe aquela casa que a pessoa vai e se sente bem? Come, conversa, fala, coisas interessantes. Jesus ia várias vezes à Betânia. Numa dessas vezes, ele está numa área da casa, conversando com Maria, dona da casa, na companhia de Judas e Scariotes, aquele que o trairia daqui a pouco mais. Estão os três conversando, Jesus sabe Deus o que falando. E Maria estava encantadíssima. Estava tão impressionada com o que Jesus falava, que nós podemos imaginar Maria, sentada e com as mãos, a mão do queijo, e dizia, então, Senhor, como é que é mesmo? Fala aquilo de novo. Íntima dele. Como é que é mesmo a história da viúva de Nair? Como é que conta de novo? envelhecida para aquelas narrativas. Eis que, ao mesmo tempo, estava sua irmã, Marta, cuidando dos afazeres da casa e possivelmente providenciando um lanche que deveria, em alguns instantes, ser servido. os três estavam aí no bem bom da sala, de estar, enquanto a outra estava suada, isso aí, já é, está sentando, eu estou apresentando, eu não fiz isso não, eu estou piorando um pouquinho, vai dar um pouco de dramaticidade. então, a outra lá, cozinhando, fazemos a fazer sozinha e possivelmente, a estrutura da casa dá-nos a entender que ela via conversa no outro compartimento, então, não era, não era longe, ela estava vendo a conversa lá e ela aqui trabalhando. Eu fico imaginando que Marta, se fosse um de nós, que deveria ser muito parecido, ela deve ter deixado cair uma concha pesada no chão para ver se a outra lembrava-se que ela estava lidando duro, devia bater a porta do fogão um pouco mais forte para ver se a outra tomava um simancol e se mancaram e vinha ajudar, nada. Parecia que não tinha nada que ela poderia ser naquela casa e daqui a pouco os três iam sentar à mesa para comer. Ela estava azucrinada, conhece a palavra que eles não morrem? Azucrinada, danada da vida, a ela não avançou, deixou cair conchas e conchas, bateu portas e portas e a outra não se mistia, ela grita para o Senhor, manda que Maria venha me ajudar, afinal, aí é um texto da meu também, afinal de contas, mas foi isso, vocês verem lá, vocês vão ver, pode criar, mas é mais ou menos isso, é uma variação sobre o mesmo tema. Senhor, manda Maria, Maria venha me ajudar, porque ela fica aí ouvindo, Senhor, essas coisas, e eu tenho que dar duro aqui, fazendo comida para todo mundo. Traz isso que vocês, eu sei que vocês vão fazer isso. Jesus, a resposta de Jesus é contraria, dá-nos a entender que Jesus não estava se importando se ia comer ou não, ao que parece, Jesus privilegia a opção de Maria, quando diz, Marta, Marta, para entender o esforço dela, não recrovou, mas Marta, Marta, olha, eu tenho que dizer que Maria ficou com a melhor parte. Ao invés de cuidar daquelas coisas, ela fica ali. Eu sei que tem muitas donas de casa, que pensam, é, isso é muito bom lá, eu queria ver se fosse o outro, fazer a mesma coisa. É, vai alguém visitar a minha casa, ninguém vai se mexer com nada, eu quero ver o que vai acontecer. Mas Jesus disse, Marta, Maria ficou com a melhor parte. Maria ficou tão encantada com Jesus nesse dia, queridos, que ela vai no canto da sala, tomando um jarro de narco, que era um perfume caríssimo, valia 300 denarco, qualquer coisa em torno de 15 mil dólares, e simplesmente, ela estilhaça o vaso de narco, do perfume, todinho em cima da cabeça de Jesus. Jesus tomou um banho, Jesus tomou um banho de perfume. Judas, que já não estava muito bem sintonizado, vira-se para as pessoas, dizia, mas que bobagem, quanto desperdício, melhor seria que Tomás desse perfume, vendesse, para dar de comer aos pobres. Uma argumentação boa, não é? Razoável. Olha, estragar o perfume com um só, vendia por 15 mil dólares, 300 denarco, e dava de comer aos pobres. Uma argumentação razoável, queridos. dizia, Jesus vai de novo a favor de Maria e diz assim, Judas, os pobres sempre estereis junto de vós, a mim não. Qual que parece, queridos, nessa resposta estranha, de Jesus, parece que aquele amor, manifestado pelo ato, pelo desprejar o perfume, varia, qualquer coisa. sim, pobres sempre teremos, mas às vezes, o ato de amor é maior. Devemos alimentar os pobres, mas eles sempre teremos, sempre existirão. E nós lembramos desse discurso, como se fosse às vezes, na casa nossa, na casa espírita, a pessoa diz assim, ah, para que o sujeito está enfeitando melhor a biblioteca? Era melhor tirar aquele dinheiro, está adotando lá, aquela cateleira nova na biblioteca, e fazer mais sacolas de mantimentos, para distribuir. Não rola aí essa discussão, às vezes, na diretoria? É isso que aconteceu aqui. Então, nós vamos percebendo, que nós, da atualidade, estávamos representados, na comunidade, que cercava Jesus. Se vocês quiserem saber, o que vocês fariam, se estivessem lá, basta ver, a conduta, daquela gente, que seguiu Jesus. Meus queridos, éramos nós. Éramos iguaizinhos, nós, como somos hoje, lá. Porque às vezes, nós falamos assim, ah, aquela gente teve, muito privilégio, aquela agenda devia estar muito boa, como falaria em relação ao Chico Xavier também, ah, quem teve o privilégio de conviver com o Chico Xavier, ah, ganhou, teve muita sorte, e com Jesus, então, que nós iremos. Nada, queridos, humanos, tristemente, ou lindamente, humanos, como nós. Desconhecem a história de Tomé, Tomé é um tipo desconfiado, sabe aquelas pessoas, que a gente está falando uma coisa, a pessoa está dizendo, sim, hum, pode falar, vai falar, a pessoa que está falando, é a pessoa que está articulando, acompanhando o nosso discurso, para saber a hora em que a gente vai falar, uma impropriedade, vai cair em contradição. O Tomé é um tipo assim, desconfiado, negador por excelência, era cético, não acreditava em nada. Então, as pessoas falavam assim, pode falar, vai falando, e a pessoa fica olhando para a gente, aí, quando a gente fala uma coisa, não, espera aí, você não falou que era bem assim, não é, vocês conhecem isso, não tem gente assim, Tomé era esse tipo. Jesus, depois da ressurreição, no domingo de Páscoa, comparece à comunidade apostólica. Maria Magdalena, já havia anunciado a ressurreição, enquanto estavam deprimidos, ela anuncia a ressurreição, e todos ficam felizes, mas, além disso, Jesus vai fazer-lhes uma visita, todos ficam felizes, porque ele cumpriu o que a louvera dito, derruba este templo, e eu reconstruirei em apenas três dias, falava ele da ressurreição, e ele estava ali presente. Depois da tragédia da cruz, ele estava ali, novinho em flor. Quem não estava nesse dia, na reunião? Quem? Tomé. Tomé, exatamente. Quando ele chegou, Jesus já tinha ido, e as pessoas disseram, Tomé, Jesus nos visitou, Jesus veio a nós, Jesus está vivo. Ah, só eu vendo. Não foi isso, está lá o evangelho. Ah, essa é muito forte. Eu não acredito, não. Eu só se eu visse, é que eu acreditaria. Ah, não vou, não está assim fácil, não. E Jesus, então, em nome da misericórdia, vai de novo ao colégio apostólico, e agora, Tomé, está lá. E ele já sabia, do que o outro duvidava, que negava, se dirige a ele. Sabedou, o diálogo que houve, que aconteceu, embora ele estivesse presente, ele disse, Tomé, como veis, eu estou aqui, Tomé. Vê que sou eu, Tomé. Sou eu de novo, Tomé. Vê que eu estou comendo pão, e peixe, eu estou vindo de novo, Tomé. Vem a ver, apalte a minha ferida, veja que os cravos, os buracos do cravo. Meus queridos, eu penso, eu imagino que qualquer um de nós, diante dessa situação, Jesus falando assim, como seria a nossa reação, queridos? Aqui é isso, Senhor, por favor, eu já estou vendo, não, Tomé, como é onde é, Senhor? E foi lá, e apalpou, ah, é verdade, é, tem buraco aqui, deve ser aquele buraco do cravo. Imagina, que somos nós, esses descrentes, essas pessoas que não conhecem, que não sabem, que desconfiam, que negam, esses exemplos, nós temos hoje. Os publicanos, que eu falei, quem seria o publicano na vida atual? Pô, hoje vamos ter um publicano, mas quem seria os publicanos na nossa atualidade, meus queridos? Talvez aquelas pessoas, que ganham sua vida, sustentam suas famílias, vivem razoavelmente bem, mas elas não têm orgulho do que fazem, porque sabem que o que fazem, como ganham, não é nada do que deve se engrandecer, ou se enfadecer. E nesse aspecto, queridos, qualquer um de nós poderá estar numa situação dessa. imaginemos, por exemplo, um vendedor de carros usados, eu não sei se é alguém que é, eu também não quero saber. A pessoa coloca o carro lá para vender, e aí o dono da agência, assim, olha, esse carro aqui, você diz que ele tem 23 quilômetros rodados, mas o carro tem 123 quilômetros rodados. ele jura pela mãe mortinha, que o carro tem 23 mil quilômetros só, mesmo que quem vá comprar seja um amigo dele, tem que fazer isso. Porque é dali quem leva o dinheiro para casa, se ele não levar, a mulher vai morrer de forma, se ele não vão estudar. mas ele está mentindo, ele sabe disso. O dono de um banco, alguém que cobra impostos, ou que cobra taxas, que enriquece o banco, pela carteira de quem? De clientes que são, quem? Amigos, às vezes. Meus filhos, o médico que no plantão noturno, no hospital, manda ele dizer, escrever, que usou dois frascos de determinado medicamento, quando usou um só. São os publicanos, queridos. Somos todos nós, que não temos muita, muita vantagem, ou muito orgulho, que às vezes apanhamos desse mundo, o cão dessas coisas todas, e temos de submetermos, temos de nos envergonhar, e continuar vivendo, como verdadeiros publicanos. Mesmo assim, Jesus, como amou aquele, amou Zaqueu, ele nos ama profundamente também. Tem vários filhos, tem vários filhos. Eu só como vou falar hoje, duas horas e meia, e eu vou ter de restringir um pouco. Imagina se eu falar de cada um, dez minutos assim, de todo o colégio apostólico, doze, imagina, mais os demais. Mais uma personagem extremamente interessante. Jesus, João Batista, foi condenado à morte, à decapitação, por condenar a erudite. Falou demais. Jesus sentiu o clima pesar na Judéia. Estava próximo ele a anunciar a sua pregação, a sua missão, mas ainda não era a hora. Então, era importante ele se afastar um pouco. Ele vai para a Galileia. Poderia fazer um caminho muito curto, mas ele decidiu andar muito. Ele pegou um vale e ele cortou a Palestina longitudinalmente e isso fez passar pela região dos samaritanos, pela Samaria. Havia uma disputa visceral, um desentendimento, uma intriga muito forte entre os samaritanos e entre os judeus. As causas históricas são muito confusas, queridos. São muito confusas, complexas. Os dois se diziam verdadeiros originários de Abraão e cada um interpretava os trechos de uma maneira diferente. Um alguns de uma maneira mais rígida, o outro um pouco mais flexível, mas disso tudo nasceu uma disputa, um desentendimento muito forte entre os samaritanos e entre os judeus. Jesus escolhe passar por um caminho pela Palestina que o obriga a passar pela Samaria. Entra em um vale. Ao sul, o vale é feito pelo rio Antiepau e ao norte, pelo monte Garezim, onde os samaritanos, assemelhando o que os judeus haviam feito em Jerusalém, ergueram também um templo a Jeová, ao Deus, como os judeus haviam feito. É hora sexta, meio-dia. O clima palestinense é um clima de deserto. Durante o dia é um sol de arrasar e a noite é frio, frio, como uma noite paulistana. Meio-dia. Hora sexta. Jesus está próximo à cidade samaritana, chamada Cidade de Sicar. Está sentado próximo à fonte, sozinho, porque os discípulos, companheiros, foram à cidade comprar coisas para comigo. Meio-dia, sol, calor, Jesus devia estar suarento e com sede também. Sentado próximo à fonte, descansando, esperando os companheiros, eis que ele vê uma mulher carregando um vaso nas costas, vindo, possivelmente, da cidade de Sicar, para pegar água no posto do pai Jacob. Aquela região, uma região muito nobre, muito querida dos judeus, porque foi ali que o Jacob fez um grande pulso. A mulher se aproxima e Jesus vire-se para a mulher e diz assim, dá-me de beber. A mulher, que pela posição que Jesus estava, entendeu que Jesus estava vindo da Judéia e, portanto, era um judeu, onde, em verdade, Jesus era galileu, mas ela, pensando que era um judeu, um pretencioso judeu, que se achava superior aos samaritanos, aproveitou aquele pedido humilde de Jesus para, numa posição de arrogância e de orgulho, mostrar a Jesus que, naquela posição em que estava precisando, ele, homem judeu, estava pedindo um favor a uma mulher samaritana. Então, ela diz assim, mas como pode, como pode um judeu pedir um favor a mim, eu, que sou mulher samaritana? Ou seja, agora que você está precisando, judeu infame, custa menino, agora que você está precisando, agora pede em favor a mulher, e pior ainda, mulher samaritana. Jesus despreza essa alfinetada e a semelhança de uma águia poderosa, que havia tentado elevar-lhe podermos às alturas espirituais, essa águia toma desse pintinho pela asa e quer levá-la às alturas do Espírito, e diz assim, se conhecesse os dons de Deus, e aquele que te diz, dá-me de beber, pediria a ele que te desse água viva. A mulher ouve aquilo, as palavras são estranhas, ela entende mais ou menos, mas percebe que de alguma forma, ela não entendeu tudo, aquelas palavras são estranhas, são complexas, ela entendeu o passo, mas não entendeu tudo, e é então o que resta a ela. O que ela pode fazer? responder de uma maneira bem humana, mas já o faz de uma maneira um pouco mais respeitosa. Mas como pode, Senhor? Como pode o Senhor tirar água desse poço que é fundo? Eu não estou vendo em suas mãos nenhum apetrecho, nada com que o Senhor possa pegar água nesse poço, por acaso, recorrendo a um dado histórico, por acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que fundou esse poço, dele bebeu, deu de beber ao gado, e deixou para todos nós? E o pintinho, estava negando a subir, estava com a sua tendência a ficar esgaravatando o lixo no canto do chão, e a águia tentando subir com ele. Então a águia volta e diz assim, Aquele que beber desta água aí, voltará a sentir sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a sede que eu der, a água que eu der, se fará nele uma fonte que jogue para a vida eterna. O pintinho não entendeu de novo, não entendeu. E responde assim para Jesus, Então, Senhor, deixa e me fale logo como é que é essa água, porque se o Senhor mostrar essa água, eu não vou ter de ficar vindo aqui todo dia pegar água. Dói, não? Dói. Aquele pintinho precisava de um sinal. Ele não estava entendendo até ali, com o que ele estava falando, e o que ele estava falando a ele. Qual era a mensagem que estava sendo dita a ele. Ele não estava entendendo. Ele precisava dar um sinal. Aliás, com o que o Chico fez. Isso aí nos ídolos de Pedro Leopoldo. Um grupo de garotos jogando uma pelada, terminava o jogo, foram para a cantina se oferir, para o armazém se oferir, comentar sobre o jogo e conversar sobre o Chico. Todos estavam interessados naqueles fenômenos, naquelas coisas estranhas que não conseguiam entender, mas confiavam no relato do Chico, exceto um. Um moço, um garoto, que de uma maneira negativa, pouco amistosa, olhava para o Chico como um desdém, e dava um risinho de ironia, como quem ia dizer assim, não tem nada com isso. Não acredito nada nisso. Tudo isso é as letras, tudo isso é a poupagem desse sujeito aí. Era mais ou menos a mensagem vibratória que ele dava com o Chico. Os moços interessados, conversando, falando, enfim, sobre aquilo tudo, e ele no desdém, negativo, vibrando até mal naquela circunstância. Então, o Chico olhou para o rapaz, olhou para ele, e disse assim, bom seria que você deixasse de fazer o que você vem fazendo ultimamente. Um moço que não respeitava o Chico, não entendeu a proposta, e de uma maneira muito humana, quase mundana, como achar que essa é uma orientação muito geral e a convenhamos, é mesmo, né? Se eu olhar para cada um, qualquer um que eu selecione, diga assim, bom você bater, hum, não vai perder o olho, tudo assim. Cada um aqui tem um negocinho que deveria deixar de fazer e está fazendo. Então, era um recado muito genérico, convenhamos. Mas essa águia sabia o que estava dizendo, aquele moço que precisava de um sinal para entender que existem as coisas do Espírito. Ele que não acreditou, e disse, demonstrou de uma maneira risonha, disse, ah, comigo não, com esses corpões, aí você fala, eles acreditam, quer dizer, comigo não, eu não compro bobagem dessas coisas. Aí, o sinal espiritual falou mais alto, ele disse assim, meu filho, a diferença é de uma casa da vila. Aí, o moço, o cara em si, se entende, fica contido, sabe o que o Chico está falando, porque ele mora moço, casado, estava de relacionamento extra-conjugal com uma mulher casada, cuja casa ficava uma casa depois da casa dele na vila. Os dois moravam na vila, a casa dele, enviou uma casa e depois logo a casa dela. Então, ele entendeu. Então, era necessário ensinar. E Jesus, então, descansado, tinha perdido na palestra, sabe o que ele ia falar? Ah, se desorientou, mais nada. Era importante dar um sinal para aquele pintinho lá na palestina. Ele não estava entendendo. Então, Jesus diz assim para ela, para a mulher se maritando, vá então, vá à cidade, chame o seu marido e venha aqui, como a dizer, para eu ensinar, então, onde tem a água. E ela, então, vira-se para Jesus e diz assim, Senhor, eu não tenho marido. É verdade. Disseste o bem. Disseste o bem. Foge verdadeiro. você não tem marido, porque aqueles outros cinco que você teve também não eram seus maridos, como esse que você está agora também não é. ou seja, a mulher samaritana já tinha tido cinco homens em sua vida, estava com o sexto, nenhuma relação, era uma relação estabelecida. Em síntese, em termos de conduta, a mulher samaritana não era a flor que se chegasse. desculpem essa brincadeira. Mas o que eu quero dizer a vocês é de que mesmo uma pessoa como nós, os instáveis emocionalmente falando, por quantas pessoas nós já nos apaixonamos por essa vida, quantas pessoas nós gostaríamos de ter conosco, quantos casamentos nós conhecemos que começam porque um não consegue viver sem o outro porque senão o mundo acaba e a relação termina e a gente querendo que o mundo já acabe na cabeça do outro. Quantas coisas, tantas relações que se esvaziam sem que ninguém faça nada. É um desgaste, é uma frivolidade, é uma transitoriedade dos nossos sentimentos mostrando que nós somos mal resolvidos emocionalmente falando. Talvez aqui alguns mais equilibrados, outros não. Pois meus amigos, meus queridos amigos, mesmo a nós, esses instáveis que amamos hoje, odiamos amanhã, voltamos a amar, deixamos, voltamos a odiar, mesmo nós, com essas características da mulher samaritana, Jesus amou profundamente, Jesus não discriminava ninguém, ele queria o coração humano, ele queria a pessoa, ele amava o ser humano, a gente, a pessoa, sabia que pelos desvãos e pelos descaminhos, pelas escolhas infelizes, nós atrairíamos as dores para o nosso próprio sofrimento, mas é coisa nossa, o amor dele é incondicional, ele nos quer, queridos, de qualquer maneira, sejamos nós quem sejamos, estejamos, como estejamos, fazendo o que estamos fazendo, ele nos quer assim mesmo, os problemas que nós criamos para nós, pelas escolhas, pelas opções, pelas condutas equivocadas, nós vamos pagar por isso, porque nós escolhemos mal, mas o amor dele não muda, queridos, isso é fascinante, isso talvez seja muito estranho, para os santos, talvez, para os puritanos de todos os tempos, para os juízes das virtudes sagradas, para os de boa conduta, estranho isso, mas convenhamos, meus irmãos, isso é extremamente satisfatório para nós, Jesus querer assim mesmo, como nós somos, e confiar-nos nesse amor extremado que ele tem por nós, eu não poderia terminar essa palestra sem me referir ao mais especial, se nós quisermos nos sentir representados lá, no colégio apostólico, na convivência, no ambiente, respirando o ambiente, o ar de Jesus, nós temos de recorrermos àquele discípulo, àquele apóstolo, cuja alma lembrava um terreiro acidentado, de morros, montanhas e planícies, ou como se fosse ao invés de um lago de alo cristalinas, era um mar revolto, capaz de sacudir navios, ou de, de vez em quando, se tranquilizar, como se fosse realmente um lago, eu estou me referindo ao médium, a esse homem forte, a esse homem extraordinário, cheio de momentos, de virtudes, de defeitos, momentos, em que ele brilhou, como melhor, do que pode o ser humano brilhar, em alguns instantes, ele nos envergonhou o imobiliante de Jesus, pela conduta, por posturas equivocadas que ele teve, Pedro, Pedro Barjonas, Pedro teria aqui, talvez, uma dúzia, ou talvez, duas dúzias, de situações estranhas, complexas, dispares, paradoxais, com que Pedro esteve na presença de Jesus, não sei se eu já te contei isso aqui, em outra ocasião, em um outro contexto, mas Jesus estava começando a última fase da sua missão, durante dois anos ele se manteve calmo, um pouco anônimo, porque sabia que a hora em que ele se mostrasse, ele receberia o que recebeu, ele está indo a Jerusalém pela última vez, de lá não voltará mais, só sairá de Jerusalém pelos braços tristes do madeiro, mas ele está indo para a cidade, pela estrada vem um grupo mais atrás, um grupo mais à frente, e no grupo da frente está Jesus, que espera um pouco o grupo de trás se juntar para fazer o grande grupo, ele quer saber como é que as pessoas enxerguem, como é que as pessoas o enxerguam, então ele vira-se para os discípulos e diz assim, quem diz o povo ser o filho do homem, ou seja, o que as pessoas com as quais vocês têm contato, falam de mim, estão falando de mim, e os discípulos atiram várias respostas, alguns muito estranhos, dizem, ah Senhor, esse povo não entendeu ainda, imagina o Senhor, que eles alguns acham que o Senhor é Elias, aquele que foi puxado aos céus por uma carroça de fogo, puxada por cavalos de fogo, outros dizem que é Isaías, o maior dos nossos profetas, e outros pasmem, acham que o Senhor é João Batista que já voltou, Jesus então ouve isso e agora Ele quer aprofundar a questão e diz assim, e vós, disse o meu coração, e vós, quem dizeis que eu sou? O que que eu sou para vocês? Como é que vocês me interpretam? Como é que vocês me sentem? Como é que vocês me veem? O que que eu sou para vocês? e Pedro, o forte Pedro, o médio Pedro, olha para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus abre um sorriso, um sorriso largo e feliz, e diz assim, beventurado és, irmão Barjonas, beventurado és, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Eu fico imaginando essa cena, Pedro depois que ouviu esse elogio de Jesus, eu fico imaginando como é que ele deve ter olhado para os outros discípulos, imagina, depois de um elogio de Jesus, quando ele depois que tirou só Jesus que for olhar para ele, ele deve dizer, viram, viram, na mosca, eu me lembro da época que a gente ia ao quadro negro, de estudantes, algum tempinho atrás, que a gente ia ao quadro e resolveu uma questão, o professor do lado, postado na mesa, e quando a gente resolveu a questão certa, fazia assim, ah, muito bem, Eduardo, ótimo, parabéns, aí eu ia do quadro até o local onde ele estava sentado e levantou todo mundo assim, entendeu, gente, entendeu, escutei, e vamos escutar, dois versículos depois, dois versículos depois, então, vamos ler agora a localização em Mateus, Jesus, Jesus começa a narrar os sofrimentos que ele ia dividir quando entrava-se em Jerusalém, depois do domingo de Ramos, durante aquela semana, ao final da semana, ele seria morto, recebido com os anas, ele depois terminaria morto no monge da cadeira, ele pinta os sofrimentos, as revistas, as chicotadas, os sofrimentos, tudo aquilo, e Pedro, porque havia acertado a anterior questão, já estava cheio de si, não é assim, se achando, nós vivemos na linguagem atual, ele estava se achando, e então, Jesus falando que ia sofrer, 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 ele achou com o bem em dizer que não concordava com aquilo, e ele disse, não senhor, então o senhor não vai para Jerusalém, nós não vamos deixar, porque nós não vamos deixar o senhor ir para essa cidade sofrer desse jeito, mas tinha que ser assim, queridos, mas que tudo, estava escrito, então Jesus vinha se parar a Pedro e diz assim, vai de reto, Satanás, vai de reto, Satanás, porque você para mim é perna de tropeço, porque não cuida as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens, ah, meus filhos, aí é que você que foi ao quadro levou tudo e voltou a ser, esse é Pedro, querido, na noite, na última ceia, ao que parece na quinta-feira, segundo alguns estudiosos, está todo o colégio apostólico reunido, todos os doze, Jesus corta o pão, Davi, lava os pés dos seus queridos companheiros, eles estão longe de saber que será a última detenção da presença de Jesus, eles estão longe de saber que Judas já havia mancomunado com os maiorais do templo, Anais e Caifás, pretendido ou trocado a traição por Jesus por trinta moedas de prata, mas Jesus sabia, todos estão ali, Judas já havia feito o acerto, e eles estão vendo toda aquela cerimônia que a Igreja Católica faz chamar de Eucaristia, tudo aquilo acontecer sem entender nada, mas Jesus está se despedindo, e é de alguma forma o seu discurso começa a insinuar isso, dizendo que é a última vez, e falando de uma maneira que eles começam a entender uma coisa estranha, e Pedro então tem um insight, descobre, percebe que Jesus vai acontecer alguma coisa, e do canto da sua mesa ele grita lá com voz forte, eu estou pronto Senhor, eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor, Jesus ouve aquilo, e como se fosse qualquer um de nós que sabe que não é bem tudo aquilo, Jesus diz é Pedro, Pedro, ou seja, tem de ouvir isso ainda, isso é meu também, querido, Pedro, antes que o galo cante duas vezes, meu filho, você vai me negar três vezes, meus queridos, que um homem é esse, sabendo que vai ser negado, sabendo que o teu sermão e de amor a ele vai ser negado, sabendo disso tudo ainda sentado, ele só falou porque o outro tome esse arrum, esse arrum, ponte de coragem falsa e fundada, no dia seguinte, Jesus passa carregado pelos guardas, depois que passa Jesus, vê um grupo de senhoras conversando e se referem a Pedro, dizendo um pescador, um pescador, um pescador estava com ele, e elas comentam, não é aquele, ele está encostado num muro, num local, vendo tudo passar, Jesus foi tomar frio de mal, e batata de fraco, ele está ali, encostado, as senhoras passam, comentam, não é aquele, não, eu não senhoras, agora é a soldadesca, um grupo de soldados passa, ele está no mesmo lugar encostado, os soldados passam e dizem assim, você, você não é também um senhor, não, deve estar vendo algum engano, não sou eu, terceira vez, o outro grupo de soldados passa, e diz, não foi na casa da sua sogra, que ele fez, fala, não, 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 vocês estão mal informados, eu só estou traduzindo, fala para a validade, não, 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 vocês devem estar enganados, aí o galo canta duas vezes, e Pedro sente dor, a dor da vergonha pessoal, Jesus disse que ia trair, ninguém talvez estava vendo ele trair Jesus, mas não importava, aquela sensação de horror que a pessoa tem perante si mesma, de vergonha de si própria, dói aquilo em Pedro, dói, mas antes dessa já havia acontecido uma outra extraordinária, se deu depois, vou falar só, mas, 40 minutos, o jovem, brincadeira, tá querido, não, 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 se deu depois da separação do jovem rico, quando ele decide não seguir Jesus, ele opta por não seguir, não tinha como aprimor da riqueza toda, era um pedido muito sério, afinal de contas, ele tinha muitos bens, quem tem pouco, é fácil deixar o que tem pouco para seguir Jesus, mas quem tem muito, não, senhor, não estou pronto, não, não é ainda em algum momento, ele vai embora, ele vai embora, Pedro, e os outros, vêem o jovem rico, abandonar Jesus, abrir mão da vida eterna, e ir embora, decidido, menos ou menos decidido, porque ele foi vacilante, mas foi embora, e ficaram todos assim, em silêncio, vendo aquela cena, Jesus propondo àquele homem a libertação, e ele nega a libertação, porque tinha muitos bens, e não era capaz de abandonar tudo aquilo, e Pedro, então, queridos, faz a Jesus a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer, todos vocês devem ser agradecidos a Pedro, porque ele perguntou o que vocês queriam perguntar, todos nós, e é a pergunta mais importante do Evangelho, no meu entendimento, é a pergunta mais séria, é a pergunta mais transcendental, é a pergunta que todos nós somos devedores a Pedro, porque ele a fez por nós, e foi ele que fez, foi um dos nós, o problema é dele, o homem saindo embora, jovem rico, foi embora, não disse que Jesus deixou, então, Pedro diz assim, então, Senhor, eis que ele foi embora, mas nós deixamos tudo para te seguir, o que é que a gente vai ganhar com isso? e veja se tem cabimento uma pergunta dessa, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, quer dizer, será que vai valer a pena? É, faz isso, meus queridos, ele perguntou o que nós gostaríamos de perguntar, porque eu tenho certeza, que nas horas difíceis da vida, em que nós temos de fazer, tomar uma decisão séria, a gente pergunta, será que precisa disso tudo mesmo? Será que não é melhor abrir uma vida eterna que vem aqui agora, para ter certeza como é que é? Pedro fez essa pergunta por nós, e é exatamente a esse homem covarde, esse homem que nega Jesus, esse homem de pouca fé, que vai no mar e cai o mesmo Senhor, Senhor Pedro, Jesus tem que levantá-lo, é essa alma, queridos, um covardão, um homem de pouca fé, um homem que não entendeu, é esse que Jesus vai dizer assim, Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, como me pergunta, é cara que eu amo? Pedro, 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 você me ama, Senhor, tem alguma dúvida? Eu o amo, eu o amo profundamente, Senhor, Pedro, Barjonas, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te respondi duas vezes, te amo, Senhor, te amo mais do que tudo na minha vida, se isso é verdade, então, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas, para essa alma confusa, cheia de altos e baixos, foi que Jesus entregou a missão de continuar a sua, seu trabalho de reanimação, nossa, de reanimação da sociedade, da humanidade, pois, bem, queridos, é esse homem extraordinário que nos aceita, que nos ama, independente de como nós estejamos, independente seja lá o que nós estejamos fazendo, os problemas são nossos, o amor é dele para nós, pois, foi essa gente do passado que ele falou, e possivelmente então, é para nós também, já que somos os mesmos, que ele falou coisas extraordinárias, que parecem tão simples, e ao mesmo tempo nós temos tanta dificuldade, ele diz assim, a vida de vocês fica muito melhor, se vos amartes como eu vos amei, amai-vos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, se alguém te ofendeu numa face, a vida fica mais fácil, sem violência, vira outra, se alguém te pedir a túnica, dê a ele também a capa, mostrando a ele que você tem coisas muito mais importantes, sem que a túnica dê a capa também, porque não vai te fazer falta, se alguém te pedir para você caminhar uma milha, não caminhe uma não, caminhe duas, mostrando que você é maior, que você pode mais, de que aquele sacrifício não é tanta coisa assim, porque você tem valores muito mais altos, foi para essa gente que ele falou isso, e foi para nós também, então foi para nós, que um dia, ele subiu um alto monte na Galiléia, um ambiente florido, e empurrou esse hino de esperança e de amor, e deve tê-lo falado muito alto, porque desejou que todos os homens do planeta ouvissem essas coisas, ele gritou, Jesus gritou assim, para que todos nós, os de ontem e os de hoje, ouvíssemos isto, vinde a mim, vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu juro, e aprendei de mim que sonance humilde de coração, e encontra-lhes descanso para as vossas almas tristes, porque suave é o meu juro e leve o meu fardo, eu sou a luz da vida, e quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, possui a luz da vida, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dar, tudo vos tenho dito para que tenhais paz em mim, não se turbe o vosso coração, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, confia em mim, afinal de contas, eu venci o mundo, muita paz. Muito bom, nós te agradecemos pelas palavras maravilhosas e de grande ensinamento, que já estamos aqui aguardando a sua volta. E volte logo.